Música Estamos de volta com o nosso Santiago Entrevista, hoje recebendo aqui o Antunes, proprietário da Pousada do Sol. Além de Pousada do Sol, também proprietário de algo muito especial também que a gente vai falar para você, principalmente aqueles que gostam de pescaria, já já nós vamos falar. Mas você estava falando no bloco anterior, Antunes, sobre a estrutura do clube em si, e eu achei interessante que você falou que tem também uma igrejinha lá dentro. Ah, perfeito. Como é que é isso, né? Olha, a igreja é ecumênica, certo? Porque nós não temos o direito de determinar qual a... E isso é muito bem visto por todos os participantes, porque eu particularmente sou espírita, mas ela é de São Francisco, quando é católica, temos a imagem de São Francisco lá, e ecumênica e evangélica, quando não é nenhuma dessas religiões, então se troca a coisa. Isso realizamos casamentos, realizamos bodas, enfim, coisas especiais que enchem a gente de alegria de ver as pessoas. E acima de tudo tem essa questão espiritual, né, que é muito importante. É, a igreja é como se fosse uma dádiva, certo? Porque ela é, logo que você entra pela portaria, à direita, a 50 metros do máximo, ela existe. E toda pessoa que entra no clube, às vezes, 90% vão lá primeiro, fazem uma oração e depois vão para o clube. O que significa muito para mim, porque está todo mundo já abençoado por Deus, não é assim? É, com certeza. Agora, e se não bastasse, aqueles que não têm essa crença, olham assim e já ficam meio desconfiados, eu vou aprontar não, porque tem uma igreja aqui, não é isso? Isso vale, né? É, com certeza. Então, eu fiquei muito feliz de tê-la feita. Com certeza. Agora, como é que é a participação no clube? O acesso no clube é somente o sócio ou também o unitário? Não, não. Agora eu vou explicar. Toda, toda, o sócio tem uma cota. O cara compra a cota e tem direito a levar sua esposa e seus filhos. Filhos até dos oito anos, se for do sexo masculino. Mas se estiverem fazendo segundo grau ou na faculdade, pode até quando acabar a faculdade, como dependente. Do sexo feminino, enquanto forem solteiras. Sem problema nenhum. Nós temos um outro detalhe, que é poder, a namorada do seu filho, poder também participar da história. Igual, é. É. Paga uma taxa insignificante, para você ter ideia, 15 ou 20 reais de três em três meses. E o que é mais bonitinho, o que eu acho bonitinho, é que o seu filho, se tem uma namorada, ela só pode entrar no clube com ele. Não pode entrar com outra pessoa, não. E também do outro lado também, se for o contrário, se for o namorado da sua filha, ele só pode ter acesso ao clube. Mas nós temos também, e isso é muito importante se diga, que nós temos uma série de firmas que têm convênio conosco, que não precisam pagar a cota, só vai pagar a manutenção. E a manutenção nossa é muito pequena, para você ter uma ideia, de associados, é 59, de conveniado, 55 reais mês. Mas, além dessas pessoas que eu disse que podem entrar, o pai e a mãe do sócio, o sogro e a sogra, eles também fazem parte da família. Olha, você está notando que nós agregamos toda a família, para poder dar satisfação para o associado. E esses convênios que nós temos com, posso dizer aqui, com a Elma Chips, com a Sada, com a MR, com a Prefeitura de Santo Lagoas, Prefeitura de Matuzinho, de Matuzinho, não, de Inhaúma, SAI, Fundação Municipal de Saúde, como é que eu chamo aquela firma? Da Coca-Cola aqui em Santo Lagoas. Várias firmas, mas muitas firmas mesmo. E além da ASPRA, que é a Associação dos Praços Sargentos, e o pessoal da Vigilância também, o Sindicato dos Vigilantes. Pessoas que até me ajudam também na organização da coisa lá, certo? O que eu gostaria é que nós temos dos oito chalés, e temos uma área de câmbio, câmbio de 75 barracas. Temos áreas de trailer, nós temos dez trailers lá dentro, motorhome. É realmente uma coisa diferente dos outros clubes, porque a pessoa vai para ficar mesmo e tal, se hospedar. Pois é, mas aí, se tiver uma pessoa que não for da família, tiver que levar um amigo, convidar alguém... É importante focalizar isso. Qualquer convidado de um sócio tem acesso. Se for menor de cinco anos, não paga. Se for maior de cinco, até paga uma taxa de 12 reais, uma coisa. Se for até 18 anos, paga a taxa de 15, está entendendo? Vai pagando. O máximo é o adulto, 30 reais. O convidado não é do clube, o convidado é do sócio. Certo? Você está entendendo? Então, não é chegando lá e pagando o ingresso do convidado, não. Tem que ter um sócio convidando para ele ter lá. Tem que ter a responsabilidade também. Exatamente, porque o convidado não é nosso. Eu sou convidado, porque a partir do momento que você autorizasse o acesso, virava campo de futebol. Todo mundo podia entrar. E nesse todo mundo podia entrar marginal, podia entrar tudo. Se não, é convidado do sócio, e o sócio que é o responsável por ele. Com certeza. Agora você falou também de um outro investimento seu, que é o Clube Campestre, próximo à Felislândia. É uma extensão também do Clube Campestre. É uma extensão. Eu não sabia que tinha. Pois é. E você sabe que Felislândia, próximo ali ao Rio de São Francisco, é muito visitado. Tá, eu vou te dizer aonde nós temos. Chama-se Vilagem do Lago. Você passa o Felislândia, entra como se fosse para São José do Buriti, e depois vira à esquerda como se fosse para a Lagoa do Meio, e vai, na verdade, ao represamento do Rio do Peixe. E que, 700 metros para frente, recebe o Paropeba. Aliás, o Rio do Peixe cai no Paropeba, então junta com o Paropeba. E dez quilômetros, cinco quilômetros para frente, recebe o São Francisco também, que já vem cheio, né? É onde é São José do Buriti, que por dentro da represa é muito mais perto do que por fora. Então, e nós temos uma área de camping lá, maravilhosa, certo? Temos detalhes que pouca gente faz. Nós temos, assim, um calçamento, um concretamento de mais ou menos 85 metros por 14 de largura, onde a represa foi baixando em determinado momento, eu fui concretando. Quando ela sobe, você não precisa de, em momento algum, pisar no barro para entrar dentro da represa. E fora a quantidade de espaço que tem para tomar banho de sol e tal, sem precisar de ter um mato de um lado, nada. São 14 metros de largura por 85 comprimento. E temos salão de jogos, tem uma coisa muito importante, que você nunca ouviu falar, em cozinha comunitária. Todo campista leva seu fogãozinho, nós temos a base da barraca, nós temos uma mesa em frente, nós temos uma churrasqueira em frente, debaixo do centro de uma árvore. O que que acontece? Vamos que comece a chover e ele não pode usar. Eu fiz uma cozinha, onde atendem várias famílias, certo? E, na verdade, não tem nada diferente, é apenas uma cobertura espaçosa, ampla, e com entrada de ar e com entrada de ventos, certo? Com a pia, uma mesa e um suporte para o fogão. De tal maneira que, e uma mureta dessa altura, assim, ou seja, de um metro e pouco. Com isso, a pessoa, o fogão não apaga, a pessoa faz a comida dela e tem a mesa ao lado para poder colocar os ingredientes. E aí resolve o problema que está tendo por estar chovendo, certo? É detalhes, mas que valem a pena. E banheiros, femininos, masculinos, chuveiros à vontade, água quente, porque na base do antigamente, uma lenha, fogão a lenha, acende o fogão a lenha, esquenta a água e tal, é uma coisa muito interessante. Agora, você falou lá também, tem uma questão de um loteamento, é extensivo a isso? É, o loteamento nós fizemos em redor do clube. E hoje já temos lá... É para a pessoa fazer uma espécie de uma pousada? É, há pessoas... na verdade, eu tenho de ser honesto, eles fazem um barracão. Para eles poderem ir para lá e pescar. É como se fosse um pesqueiro, né? É um pesqueiro. Então, eles vão para lá, colocam o barracão e vão aumentando o barracão, porque de repente... Então, nós já temos 50 barracões lá, assim, porque toda represa é no alto de um morro, né? Então, você fica vendo a represa do alto e tal, é uma coisa bastante interessante. Bom, Antônio, e fica em torno de quanto um terreno desse? Está muito baratinho, seis, sete mil reais. Está muito barato. Barato. Mas... É uma maneira que eu encontro de seduzir o sócio daqui e para lá. Também. Porque são 153 quilômetros daqui e para lá. Você está entendendo. Então, não é tão fácil assim. Mas, se você imaginar que a pessoa que é sócio do clube aqui tem acesso ao outro, isso favorece a nossa existência. Porque uma coisa puxa a outra. Não é isso? E, às vezes, é uma pessoa que comprou lá e vem... Tem muito associado de Pedreopoldo, Matuzinhos, de São José do Almeida. Pessoas que gostam, Vespasiano, que gostam mais de pescar do que de lazer. Claro, pescaria é um lazer e tanto. Agora, para quem não é sócio, existe a possibilidade de se tornar sócio ainda, né? Tem espaço para lá no... Totalmente, totalmente. Nós temos hoje 1.600 sócios. Desses 1.600, nós já tivemos 4.000, com funcionamento normal. Agora, hoje, era um 4.000, assim, que era débito, tinha um cobrador cobrando manutenção, um aborrecimento tremendo. Hoje, o nosso sócio, para entrar para o clube, precisa ter uma conta bancária na Caixa Econômica, ou no Bradesco, ou no Banco Brasil, ou no HSBC, ou no Santander. Ou seja, e aí nós debitamos em conta. Já o associado conveniado é a firma que desconta o salário dele e nos entrega. Então, reduz custo e dá uma outra versão para a coisa. Não é tanto aquele atraso, aquela coisa desagradável. Agora, não estou dizendo, para maiores informações, para quem quiser ter um contato com o clube, você tem um telefone? Ah, tenho, é. Um escritório, central? Não, não. O escritório nosso é outra coisa que você não pode imaginar. Já foi aqui na Rua Belo Horizonte, já foi no Instante AFP, já foi para todo lado aqui. Hoje é dentro do clube escritório. Nós temos um telefone de muitos anos, de vinte e tantos anos, de trinta anos, 3-7-7-1-0-0-0-8, ou outro 3-7-7-5-25-27. E que será atendido na mesma hora e tal, para a reserva de chalés, para a reserva de barraca, e para saber mais informações sobre o clube. Ok. Tá aí, nós batemos um papo hoje com o Atunes, proprietário aí da Pousada do Sol. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Eu agradeço muito você por essa entrevista. E dizer que está convidado você e sua família para se hospedarem lá comigo, eu sei que é muito difícil, mas de repente, quem sabe, uma hora você encontra um tempo. Não, nós estamos programando, porque nós estamos com os finais de semana todos trabalhando, mas está chegando lá. Daqui a algum tempinho, nós vamos ter o prazer de estar passando o final de semana também na Pousada do Sol. Nós agradecemos a você que esteve conosco. Continue ligado aí na TV Sete Lagoas, canal 13 da NET, a TV que mais cresce na cidade. E não esqueça, Santiago entrevista sempre com você aqui, nas terças-feiras também, nas quartas-feiras, com a reprise nas quintas e agora também nas sextas. E a reprise da reprise no domingo. E você sabe, né? A gente está aí sempre trabalhando para fazer o melhor para você, que é o assinante da NET. Até a próxima, então. Transcrição e Legendas Pedro Negri